Há poucos dias do inverno e o frio já começou a aparecer na Serra de Santa Catarina. Hoje a mínima registrada em Urubici foi de 4 graus, temperatura que já começou a mudar o cenário nas ruas da cidade. Puxar os cobertores porque senão não dá para aguentar de noite, madrugada então, essa noite ainda foi muito frio. Com uma jaqueta que o tamanho é de frio, tão roxa de frio. Em Urubema, cidade que fica a 45 quilômetros aqui de Urubici, a temperatura mínima registrada hoje foi de 3 graus. Meteorologistas afirmam que esse deve ser um dos invernos mais frios dos últimos anos, principalmente no início da estação. E quem já está comemorando com essa notícia é o setor turístico aqui da região. Nos hotéis fazendas, os leitos já estão com 100% de lotação para os próximos dias. Esse ano a alta temporada começou mais cedo. Em algumas pousadas como esta, já tem reservas para o mês de julho. Nós recebemos clientes do Brasil inteiro, até do norte, que é uma meio raridade. E fora do Brasil, a gente recebe clientes alemães, americanos, suíços. Para a estação mais gelada do ano, são esperadas que mais de 30 mil turistas visitem a serra. Por causa da alta demanda, Marcelo já está aumentando o número de leitos na sua pousada. E no forte do inverno, vai acolher cerca de 60 famílias. Já começou a temporada, começou com o pé direito, até porque já deu um frio muito bom a semana passada. Isso realmente já aqueceu as reservas. Esse casal do Paraná já está aproveitando os primeiros frios da região. E garantem que vale a pena. A paisagem, a exuberância, na verdade, o próprio clima. Eu gosto muito de verde, então isso para mim é tudo de bom.